Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Futurist Will. Na aula anterior, nós aprendemos a affirmative form e negative form. Hoje, vamos estudar a interrogative form. Observe como funciona a estrutura da interrogative form. Na affirmative form, as sentenças são iniciadas a partir do sujeito. Já na interrogative form, a gente inverte a posição do sujeito com o verbo auxiliar, o eu. O eu é um verbo auxiliar, certo? E ele estará sempre auxiliando o verbo principal. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Ok, vamos lá. Vai ao parque amanhã? Will he go out in the park tomorrow? Will he go out in the park tomorrow? Will he go out in the park tomorrow? Ele vai ao parque amanhã? Usamos o eco para objetos e animais. Quando usamos para animais, quando esse animal não tem nome próprio. Se tiver, não usamos. Então, o eu é um verbo auxiliar, ele ou ela vai ao parque amanhã? O eu é um verbo auxiliar, ele vai ao parque amanhã? O eu é um verbo auxiliar, ele vai ao parque amanhã. O eu é um verbo auxiliar, ele vai ao parque amanhã? E usamos quando usamos quando estamos nos referindo a mais de uma pessoa. Vocês vão ao parque amanhã? Ok? O eu é um verbo auxiliar, ele vai ao parque amanhã? O eu é um verbo auxiliar, ele vai ao parque amanhã? Ok? Observem, pessoal, que essa estrutura é bem simples, ok? Porque nós entregamos o eu para colocarmos no futurist o eu com todas as pessoas do discurso. Empregamos com, no caso aqui, ai, primeira pessoa, iu, segunda pessoa, hi, xie, terceira pessoa, né? Do singular, o eu e o i, com a primeira pessoa do plural, usamos com a segunda pessoa do plural, vocês, e usamos com dei, terceira pessoa do plural, certo? Então, nós usamos com todas as pessoas do discurso. É bem simples. O verbo auxiliar mais o complemento. Então, qual a estrutura? Verbo auxiliar o eu, mais sujeito, sujeito, mais verbo principal. Verbo, verbo principal, mais o complemento. Pessoal, observem que dei, terceira pessoa, ela é bem simples, porque nós entregamos o eu para todas as pessoas do discurso, certo? Da mesma forma, uso o eu para ai, eu, uso o eu para iu, você, uso para o eu para hi, ele, uso o eu para she, ela, uso o eu para et, ele ou ela, uso o eu para ui, nós, uso o eu para iu, você ou vocês, uso o eu para dei, certo? Para dei, para dei, essa palavra pode ser pronunciada, dei, 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 certo? As duas formas de pronuncia estão corretas. Então, observem que é bem simples. Nós iniciamos com o auxiliar, iniciamos a sentença com o verbo auxiliar, mais, deixa eu colocar aqui, verbo. Para as sentenças temos o que? Verbo auxiliar, verbo auxiliar, mais, sujeito, sujeito aqui representado por quem? Bem, pelos personal pronouns, poderia ser representado por um substantivo, certo? Eu poderia colocar o nome, João, John, Mary, Amanda, ok? Ou poderia ser um outro tipo de pronome, no caso aqui nós usamos os personal pronouns, pronomes pessoais. Aí, aqui, nós temos o verbo principal, go, certo? Mais o complemento da sentença. Então, a estrutura é essa. Para entendermos como funciona a interrogative form, sabemos que a sentença vai iniciar com verbo auxiliar, na interrogative, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, mais um complemento, ok? Isso na interrogative form, se fosse na afirmativa ou negativa, nós íamos iniciar com o sujeito, ok? Mas, aqui não é nem afirmativa, nem negativa, é interrogative form. Então, nós iniciamos a sentença a partir do verbo auxiliar, eu. Usamos o auxiliar, eu, o sujeito, o verbo principal, go, que é ir, certo? Mais um complemento da frase, da sentença, certo, pessoal? É bem simples de estudar, é muito bom de estudar esse tempo verbal, futurist, eu. Exemplos, exemplos. Will you help my mother tonight? Will you help my mother tonight? Você ajuda minha mãe à noite? Will you help my mother tonight? Você ajuda minha mãe à noite? Vamos ver aqui com respostas curtas e longas. Aqui nós temos a interrogative, nós vamos ver a positive form. Vamos ver com respostas. 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 E aí Observe, pessoal Affirmative for Que nós temos uma interrogative for Certo? Will you help my mother tonight? Você pode ajudar minha mãe à noite? A resposta é curta Yes, I will Yes, I will Yes, I will Resposta é Sim, eu ajudo sua mãe à noite Resposta curta, resposta longa Sim, eu ajudo sua mãe à noite Lembrando que a gente pode usar A forma contracta, certo? Tanto na resposta curta Como na longa I'll help your mother tonight I'll help your mother tonight Eu ajudo sua mãe à noite Ok, pessoal? Vamos ver na negative form Tchau 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 Não, eu não vou ajudar a sua mãe à noite. A forma contrata. Não, eu não vou ajudar a sua mãe. O eu não é a mesma coisa que o want, certo? Aqui está a forma contrata, sua forma reduzida. Sentença longa. No, I will not help your mother tonight. Não, eu não vou ajudar a sua mãe à noite. No, no, I will not help your mother tonight. Ou, no, I won't help your mother tonight. Vamos ver aqui outro exemplo. Resposta curta. 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 E aí E aí E aí E aí Yes, it will Sim, vai chover à noite Yes, all Resposta curta Sim, vai chover à noite Resposta longa Vai chover à noite Sim, vai chover à noite Nós temos aqui a forma Contractor Roll E aqui All At well All Negative form Negative form E aí E aí E aí E aí E aí E aí Observe No at will Resposta curta No at will not No at will not No at will not rain in the evening No at will not rain in the evening No at will No at will not rain in the evening Bom pessoal, aqui nós temos a estrutura Interrogative form, certo? Iniciada pelo auxiliar Temos a positive form iniciada pelo sujeito Sujeito, sujeito Affirmative form, negative form Inicia-se a sentença com o sujeito A interrogative Com o auxiliar, certo? At will rain in the evening Iniciando com o auxiliar Affirmative At Ele ou ela Usado para objetos e animais Bom pessoal Espero que tenham entendido Ok? Obrigada pela atenção Bye, bye